Disrupção, essa virou uma palavra da moda e a partir daí ela passou a ser muito, a visão dela passou a ser muito romântica, quase como a visão que as pessoas têm de uma celebridade de Hollywood. A maioria das pessoas acha que um processo disruptivo, um produto, um serviço disruptivo surgem com uma grande ideia e de cara aquilo muda tudo e faz com que nada seja como antes. No mundo real, quase nunca é assim que funciona. E exatamente por isso eu resolvi contar um pouco quais são as fases mais comuns dos produtos, dos processos disruptivos, dos projetos, das empresas disruptivas que vem surgindo, particularmente nos últimos 10 anos. Na maioria dos casos, esses processos começam numa primeira fase com digitalização. Alguma coisa que era feita no mundo físico passa a ser feita de forma mais rápida, mais eficiente, mais barata no mundo virtual. Mas quem acha que a partir daí tudo vai dar certo, Ledo engana. Quase sempre esse processo, inicialmente, como ele ainda não tem escala, como ele ainda está sendo testado, ele tem problemas, ele não é tão eficiente como espera-se que ele possa vir a ser no futuro, ele muitas vezes ainda é caro e o resultado é que a segunda fase quase sempre é decepção. A sensação de que aquilo que vinha para mudar o mundo, na realidade, é só uma febre e vai passar e que não vai deixar marcas maiores. Os processos que realmente são disruptivos, e vários deles de fato morrem nessa segunda fase, mas os que passam pelo teste, os que ficam, quando chega num terceiro momento em que a tecnologia fica barata o suficiente e boa o suficiente, a disrupção realmente acontece. Disrupção nada mais é do que pegar um processo, um produto, um serviço anterior e a partir da criação de algo novo, melhor, fazer com que aquele anterior fique obsoleto. E é aí que acontece nessa terceira fase, que prova que esse produto novo, esse serviço novo, de fato, é superior aos que havia antes. Aí vem o quarto estágio, que, pelo menos na maior parte de tecnologias disruptivas digitais que tem acontecido, costuma vir, que é a desmonetização. Significa, em outras palavras, que o que era caro fica barato e, por consequência, é acessível a uma quantidade de gente muito maior. Aliás, é o fato de que possa ser acessível a uma quantidade muito maior nos meios digitais que permite que algo que antes era vendido por preços muito maiores possa ser vendido por preços menores. Um exemplo disso, o Spotify. Ele desmonetizou completamente a indústria da música. O que aconteceu é que as pessoas passaram a ter acesso não só à música que elas queriam, mas a um preço muito melhor e numa quantidade muito maior do que o que era possível antes. O quinto estágio é a desmaterialização. E esse exemplo da música é um bom exemplo. Se a gente for olhar lá atrás, a gente tinha CDs que, de repente, deixam de existir e a música passa a estar no bolso de todos nós, mas em formato eletrônico, não mais em formato físico. Mas isso vai muito além da música. A gente pode pensar nas câmaras fotográficas que foram parar também nos nossos smartphones ou gravadores de voz, como o que eu estou usando nesse momento para gravar isso aqui, calculadoras e tantas outras coisas. A gente continua chamando de telefone, diga-se de passagem, algo que hoje está no nosso bolso, esses telefones inteligentes, os smartphones, que, no fundo, no fundo, cada vez mais, eles se parecem com o que são esses processos dos Swiss Knives, onde a gente vai colocando novas funções e, cada vez mais, o que a gente tem é não um único produto, mas um produto que cumpre múltiplas funções. E, a partir daí, chega o sexto e último estágio, que é a democratização. É quando aquilo começa a ficar acessível a um número gigantesco de pessoas. E isso aconteceu com várias das tecnologias. Aliás, o próprio smartphone é um bom exemplo. Hoje, há no mundo já um número de smartphones que está começando a se aproximar do número da população mundial. Tem praticamente um smartphone para cada pessoa da população mundial. E, rapidinho, vai passar disso aqui. Esse processo final é o último estágio quando algo que antes era inovador passa a ser adotado por todos. e, muitas vezes, como foi o exemplo de algumas das tecnologias que foram, que, a partir dessas disrupções, ficaram abaladas, como foi o caso das máquinas fotográficas, pensar em fotografia que não seja digital hoje é algo impensável. E toda a indústria tem que se reorganizar. A indústria da música teve que se reorganizar. A parte de gravadores, sem dúvida nenhuma. E isso vem acontecendo num ritmo cada vez maior e, provavelmente, só vai se acelerar. É por isso que é importante entender que, particularmente, aquele segundo estágio, que é o estágio da decepção, faz parte do processo. Ele acontece porque as tecnologias nascentes, elas não estão tão eficientes quando elas vão chegar a ser e também são caras demais. É bom lembrar que a própria IBM, quando lançou os primeiros computadores, estimou que haveria, no mundo inteiro, um mercado, quem sabe, para 10 grandes computadores no mundo. Hoje, todos nós temos, o que são, por exemplo, os celulares, um computador, aliás, mais potentes que aqueles que foram lançados quando os mainframes, os grandes computadores, foram lançados lá atrás, no bolso de todos nós. Isso aconteceu com um processo de barateamento e de utilização cada vez maior da tecnologia. O importante é perceber que isso é cada vez mais amplo e atinge e vai atingir a forma como todos nós trabalhamos. E, no seu caso, o que é a disrupção que vai mexer com você, como você pode se posicionar e fazer com que isso jogue a seu favor e não contra você?